E aí galera! Beleza! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje dos melhores tiktok da semana Tá saindo na sexta Tá saindo na sexta hoje Se gosta de frifo, dá uma moralzinha no frio nos vídeos lá Dá uma moral no vídeo de frifo, ó, se você gostar Bora lá, os melhores tiktok da semana Então hoje vai ter que ser um dos melhores dos melhores Hoje tem que ser bom, hoje o vídeo vai ser curto Ai! Ai meu Deus Eu sou o Kojima E eu sou a Wanda Nós somos as suas velhinhas mágicas Meu Deus, vocês são mágicas? E velhas! Então vocês já fez um desejo, né? Sim, senhor Eu quero um milhão de reais É que o dinheiro a gente não pode dar Que tal você pedir a paz mundial? Eu não, coisa chata Mas ninguém nunca pede isso, né menina? Enfim, a hiproquisia, né? Já sei Eu quero a vacina contra o coronavírus Vamos mandar a vacina para o mundo inteiro Vocês vão fazer a quantidade de vacinas equivalente à quantidade de pessoas que tem no mundo E vão me dar Então dá E agora? O que você vai fazer com esse tanto de vacina? Já que vocês não podem me dar dinheiro, então Ele vai vender As pessoas de vacinas contra o coronavírus estão sendo vendidas na internet Um gênio Pô, ele já tinha visto o TikTok dele junto a família toda Muito bom, é muito bom As velhinhas mágicas, amei Pisso, Negronte Cochura Vacalo Trito Arroxo Tá? Golira Golira Mamaco Mamaco Jifara Lartaguixa Lartaguixo Paraguayo O que é isso? O que é isso? Mozerbo Mozerbo Mlafo Mlafo Livro Mãe Lanço Lanço Shinzenpe Banga Banga Mãe 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 Mãe, eu vou ali e já volto Mãe, o que é que tem pro almoço hoje? Creme de leite com frango cozido Tchê Limãozinho, limãozinho Bem, o estrogonofe tá pronto Mãe Você não entendeu? Eu não entendi nada Ele falou Mãe, já volto Trinta minutos depois Mãe Tá chapado? Tá chapado? Ó, foi F1 Entendi Entendi E aí a mãe dele começa a falar Aí quando começa a falar Aí ele tá chapadão Aí ele já fala Hum, tô aqui nilisa Mãe, eu vou dar uma rica aqui Obrigado Quando as borboletas se apaixonam Elas sentem humanos no estômago? Ah Quando as borboletas se apaixonam Elas sentem humanos no estômago? Porque quando as pessoas desaparecem A gente procura com cachorro Mas quando os cachorros desaparecem Nós procuramos com humanos Se Jesus podia andar na água Ele também poderia nadar na terra Se você parar pra pensar O número de pessoas que ficam mais velhas que você Nunca aumenta Quando você limpar algo Você sempre tá deixando algo sujo Se você ficar assim invisível E fechar seus olhos Você conseguiria ver pelas suas pálpebras? Ah Você não tá ligando o escuro? O seu marido Não seria o seu ex-namorado? Você nunca viu a sua própria cara Apenas reflexos e fotos É verdade E como é que tem luz na geladeira Mas não no freezer Uma pessoa surda e uma pessoa cega Podem se comunicar E a gente parar pra pensar Ninguém conhece a pessoa mais solitária Eu acho que ele encontrou o outro parça Que tava com fome É que foda de luz no chiquetão Brincadeira, tá? O que ele tá fazendo? É alguma coisa de foto Selfie Portagem Ah, beleza Pô, eu tenho um desenho bozinho, sabia? Não é que legal que ele foi isso na parede? Verdade 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 Meu amigo Yo Recentemente no meu TikTok Eu tinha visto um vídeo desse cara aqui Que ele fez basicamente um coral inteiro Só fazendo vozes aleatórias E o resultado foi esse Então eu decidi tentar pra ver como é que vai ficar Bom, tá ficando bom Tá ficando bom Depois de tanto gritar aqui na minha sala Eu quero ver como ficou isso daqui Então Mano, mal trabalho Pra fazer bagulho de 30 segundos, véi Não, mas ficou mal legal Ou seja, se colocar um monte de gente Que não sabe cantar junto Parece que todo mundo sabe Quem não me conhece Com muito prazer Sou o rapper Jutson Estou divulgando Jutson? Meu banner Com todas as minhas fotos de carreira Mas isso não quer dizer nada O que vira mesmo É mostrar o meu talento Que vale ouro E não tem preço Traz mais pertinho aqui Pra ele te ver o banner Que eu não consigo ver Por apenas 10 reais Caramba Jutson Jutson O nosso lindo Brasil São lindas Então Agora tá explicado Que a taxa só der real, né O que é de flor? O que é de flor? Depois de tantos pedidos Que no meus cálculos foram dois Eu vou ensinar pra vocês Como que faz para voar Então se liga Primeiro você vai precisar Desse efeito aqui, ó Você vai precisar Desse efeito aqui Você vai fazer assim, ó Você vai colocar o celular No celular Debaixo da sua cama Perto da sua cama Olha 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 Você vai Vim Correndo Vim 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 eu vou fazer. Vai ficar bom. Muito bom. O que você vai fazer? Tirando foto. A gente está sozinha ali. Você está no Twitter. Liberdade de ser então. Olha, ela está olhando para o girassol que morreu. Então... Ai, é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que ela foi meio precipitada em criar um perfil agora? Porque falta poucos meses para o vestibular e ela não estudou nada ainda. Mas se ela não tivesse criado, ela estaria perdendo o plano para assistir nosso disco falando igual esse aí, ó. Nossa, me dê tchau. Mas eu dei. Dogies. Há muitos doggies no Brasil. Há todos. Doggies. Doggies? Eles ficam nas ruas? Sim. Então quando você quer um doggie, você... Pega o doggie? Sim. Pega o doggie. É a sua casa e é o doggie. Eu quero esse doggie. Traga o doggie. Traga o doggie. Você tem esse doggie? Antes de vir ao Brasil, eu não tenho doggies. Agora eu tenho dois doggies. Vanilla. Chocolate. Eu ganho os doggies. Vamos, doggies. 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 Primeira vez que eu vim para o Brasil e os cachorris foi beleza. Eu posso pegar? Pode. Pegou. O gringo pegou para ele. Pegou o gringo. Eu faria igual o gringo, se nem não fosse tão chatinho. O mortão hoje o trampo foi puxado. Trabalhei igual o escravo de Jó. Não vou pedir nada para mim, por favor. Não me respeitar. Eu só quero a minha caminha. Uma boa noite para gerar um de vocês. Você viu essa música aqui, ó? A mãe quer e só que o barulho, hein? Dá uma brilho. O chefe, o chefe, disfarça, disfarça. O chefe, o chefe, disfarça, 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 disfarça. Cara nervosa. Nossa, e todo mundo toca essa cara. É porque você arrastou a mão na cara, né? Ele tocou Baby Shark? Nossa, dois meses? Deve ser assim. Beethoven? Eu tenho 5 anos tocando piano. Não, tem mais pra onde, hein? Caraca. Amoranhinho. Mano. Mano. Amor, acho que alguém mandou uma mensagem pra você. Vê pra mim quem é. Que? Vê quem é pra mim. A senha é 3592. Quando você percebe que tem uma relação com confiança. Quem era? É seu amigo Felipe. Ele tá perguntando o que você vai fazer no sábado à noite. Fala pra ele que eu tô ocupado. A gente vai sair no sábado, né? É. Pronto, terminei a louça. Amor? Qual é seu jogo? Qual é a sua, parceiro? Qual é a sua? Rapaziada, o vídeo já ficando por aqui. Um beijo pra todos. Tchau. Tchau.